Olá, boa noite, está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, dá seis e meia, logo depois do radar a gente entra no ar e fica até às sete horas da noite aqui tratando de direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário e também agora direito imobiliário. Nós tratamos desses assuntos de acordo com as perguntas que vocês mandam, vocês mandam perguntas sempre para nós aqui e a gente vai respondendo, os advogados, os profissionais que vem ao programa respondem sobre os assuntos que eu mencionei e vocês podem mandar perguntas pelo telefone 3230 1530, pelo nosso e-mail que é consumidorempauta, arrobatve.com.br, pelo nosso WhatsApp que é 984516352 ou então pela página que o programa tem no Facebook, que é a página do consumidor. de direito previdenciário, tá bem? Boa noite, Machado, é sempre um prazer estar aqui no teu programa. Gostei muito da sua gravata, você é uma gravata bonita, vermelha, sim, posso... É, significativo. Estou brincando, o doutor disseu é gremista, por isso que eu fico brincando aqui com ele, tá bom? E eu sou colorado, o que é que eu vou fazer? É a fase. É a fase. Eu quero aproveitar e mostrar pra vocês, tá aqui, eu já mostrei ontem, eu vou mostrar hoje de novo, a capa do livro Os Desmiolados, Desmiolados, volume 2, que eu estarei autografando amanhã lá na cafeteria Mr. Pickwick, no Olaria, no shopping Novo Olaria, aqui na Lima e Silva 7, 7 e meia, a partir das 17 horas eu estarei lá, eu e os outros nove desmiolados que nem eu, que escreveram contos para o livro, tá bem? O doutor disseu já confirmou a presença, ele mora ali quase do lado, vai a pé, pode de bermuda, como quiser, sem problema nenhum, tá bom então? Eu espero vocês lá. Doutor disseu, nós temos muitas, mas muitas perguntas mesmo. Direito Previdenciário é aquele que trata da nossa aposentadoria, ou seja, desde o nosso primeiro dia de trabalho, a gente começa a se aposentar, né? Sem dúvida. Tem que guardar tudo. Tem que guardar a documentação que um dia vai precisar. Um dia vai precisar. Tem que contribuir normalmente, tem que guardar as carteiras, tem que cuidar de tudo, isso aí é uma coisa muito especial, porque quando chega na época a gente tem que se aposentar, aí anda correndo atrás da documentação e dando trabalho para o doutor disseu e seus colegas, tá? É um trabalho bom. É um trabalho bom. Tá bom, então. A dona Silvia mora aqui em Porto Alegre. Ela quer saber se uma senhora que está hospitalizada e que recebe um salário, benefício do filho que é deficiente, tem direito a algum outro auxílio. Dona Silvia, essa senhora, ela representa o filho que provavelmente recebe um benefício de prestação continuada, que é o BPC da Lei 8.072, a Lei Orgânica da Assistência Social. Bom, se esse filho, por exemplo, precisa de ajuda de terceiros para se alimentar ou para tomar banho ou para alguma coisa da vida, ele pode pleitear, eu não estou dizendo que vai conseguir, porque isso aí é uma coisa que a jurisprudência ainda está oscilante, mas ele pode pleitear e deve pleitear 25% de aumento para essa pessoa, para ajudar a pagar essa pessoa que vai auxiliar nas atividades desse deficiente. Bom, tem um incidente para ser julgado ainda aqui no TRF4, que se der favorável vai vincular toda a região, que visa justamente isso, discutir se os demais beneficiários, além dos da aposentadoria por invalidez, daqueles que precisam de ajuda de terceiro, se eles têm direito a esses 25%. Então, o que eu recomendo? Peça, peça no INSS, se o INSS não der, provavelmente não vai dar, entre na Justiça e aguarde essa jurisprudência que vai ser formada. O TRF com certeza vai julgar rapidamente, porque além de... Ali é rápido. Tem muitos serviços, tem muito trabalho lá no TRF4, mas é gente que gosta de trabalhar, então tomara que as coisas aconteçam rapidamente. O senhor Paulo mora na cidade de São Jerônimo. Ele disse que fez o pedido de aposentadoria há mais de quatro anos. O advogado dele disse que ele está aposentado desde 2013, mas ele nunca recebeu o valor da aposentadoria. Segundo o advogado, ele caiu num sorteio, por isso não recebe. E o seu Paulo quer saber se isso é possível. Ele tem 59 anos de idade e 36 anos de contribuição. Existe essa história de sorteio, doutor? Seu Paulo, olha, é muito estranho isso. Aliás, não seria um sorteio, seria um azareio, né? Mas isso não existe, não existe. Possivelmente há um mal-entendido entre o que o advogado falou e o que foi interpretado, ou então ele se referiu, mas não completou a frase. Juridicamente, isso não existe. Eu acho que a ideia é procurar ser um advogado e buscar uma explicação do porquê está demorando tanto, porque faz cinco anos já que ele pediu, né? Que ele, segundo diz, já foi até deferido o benefício dele e ele não recebe. Alguma razão jurídica deve haver, mas certamente não é um sorteio. Ele não pode ir direto no INSS e perguntar? Não, porque já está judicializado. Ele pode ir na vara da Justiça Federal ou da Estadual, não sei onde é que foi imposto esse processo, e ir lá perguntar. Isso ele pode. E que explique lá, o servidor vai ter certamente boa vontade em explicar para ele o que está acontecendo com o processo dele. Que alguma razão jurídica tem, certamente tem, para ele não ter recebido até agora. E que não é um sorteio. Não é um sorteio. E, por sinal, se ele tinha 59 anos e 36 na época que ele entrou com esse processo, inclusive não vai incidir o fator previdenciário. Não, não é? A não ser que ele está se referindo a 59 anos agora e 36 anos agora. Bom, aí é diferente. É. E essa do sorteio aqui também, quando eu li a pergunta aqui, eu fiquei pensando, ué? Não, isso não existe. Mas eu faço esse programa há tantos anos e nunca ouvi falar esse sorteio, mas é comum que são as coisas, mudam, não é? O senhor Davi mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que está contribuindo com o INSS desde novembro de 2011, quando ele tinha 40 anos. Quero saber se quando fizer 55 anos, tendo contribuído por 15 anos, poderei me aposentar ou preciso contribuir mais tempo? Davi, tem que contribuir mais tempo. Por quê? Porque a aposentadoria por idade, para o homem, é os 65 anos e 15 anos de contribuição. Então, com 55 anos e 15 anos de contribuição, tu não vai se aposentar. E a aposentadoria por tempo de contribuição tem que ter 35 anos de contribuição e não importa a idade. Mas só que quem começou com 40, agora vai ter que esperar a aposentadoria por idade. Quando ele completar 65 anos de idade, se ele continuar contribuindo sempre, ele vai ter 25 anos de contribuição. Ele vai ganhar mais do que se tivesse 15. Então, eu recomendo que continue contribuindo e aguarde chegar aos 65 anos de idade para se aposentar por idade. Se fosse mulher, mulher é 60 anos e 15 de contribuição, mas o homem é 65. Ele disse que desde o novembro de 2011, quando ele tinha 40 anos, ele agora vai fazer 47, então, não é? É, agora ainda falta... Ele vai ter que esperar. Mas 8 anos, 48 anos. Então, é, para aí. Ele vai ter que... Ele tinha 40 anos em 2011. É. 65. Em 2018. Para 65. É, vai demorar um bocadinho ainda, não é? Pois é, senhor Davi, mas tem que... A lei é essa, né? Começou a contribuir tarde, vai receber tarde. O senhor Alceu mora na cidade de Cachoeirinha. Sou motorista de ônibus e caçaram minha carteira profissional. No momento, tenho benefício do INSS por não poder trabalhar dirigindo. Quero saber se posso tirar uma carteira categoria B para carro ou, tirando essa outra carteira, corro o risco de perder meu benefício. Alceu, corre um certo risco, sim. Sabe por quê? Porque a categoria B pode dirigir automóvel, pode dirigir táxi, pode dirigir, por exemplo, esses aplicativos como o Cabify e o Uber, portanto, ele poderia ter um meio de vida, pelo menos dá para inferir isso, né? E o INSS certamente vai deduzir dessa forma e pode tirar o benefício, porque ele teria condições de, exercendo uma outra atividade, ter uma sobrevivência pelo trabalho. Então, é melhor o senhor ficar assim como está, né? Se ele se julga incapaz para o trabalho, né, é melhor ele não tirar essa carteira B. É melhor, como diz o senhor Gabriel, não mexer com quem está quieto. É melhor. É melhor, então tá bom. O senhor, o senhor José mora em Sapucaia do Sul. Me aposentei em 1997 e continuei trabalhando até dois anos atrás. Então, eu trabalhei até 2016. Nesse período aposentado, mas trabalhando, continuei trabalhando, contribuindo com o INSS. Tenho como reaver esses 16 anos de contribuição, já que esse valor não reverteu para mim, pois já estava aposentado? Pois é. Aqui tem uma coisa interessante nessa pergunta. Antigamente tinha aquela teoria da desaposentação. A desaposentação, tu pedia a renúncia do benefício e o recálculo contando todo o período contributivo anterior e o posterior à aposentadoria. Hoje em dia tem uma outra teoria, coisa novíssima. É mesmo? É. Que chama reaposentação. É diferente da desaposentação no seguinte sentido. Tu pede a renúncia de um benefício e pede um outro benefício, mas não contando as contribuições anteriores àquela aposentadoria antiga. Tu pede para contar apenas as contribuições posteriores à tua aposentadoria. Não é uma coisa que eu estou dizendo aqui, apenas é uma teoria, é uma tese, está sendo desenvolvida ainda, não tem jurisprudência nenhuma ainda, mas é diferente da desaposentação. Que pode vir a vingar e pode não vir. Mas de qual é a vantagem que ele precisa aproveitar? A vantagem é que provavelmente essa próxima, ele tem bem mais idade, porque ele se aposentou, vamos supor, se aposentou com 60 anos de idade e tem lá a sua aposentadoria de R$ 1.500. Agora ele contribuiu mais 16 anos, que nem esse caso, ele então estaria com 60, com mais 16, 76 anos. Aí conta só o que ele contribuiu depois. Com 76 anos, ia contando só as contribuições posteriores, provavelmente vai dar mais do que a anterior. É mesmo? Provavelmente. Teria que fazer a conta para ver se é vantagem. Primeira coisa que teria que fazer, antes de entrar com essa nova ação, seria fazer essa conta. Bom, eu ganhava R$ 1.500, estou ganhando depois com os reajustes, tipo R$ 1.800, mas o novo cálculo, vamos supor que dê R$ 2.000, R$ 2.500, aí é vantagem. É vantagem. E ele pode realmente pedir. Pode pedir. Pode ter que pedir primeiro no INSS, depois entrar com uma ação. Então, o INSS vai negar? Vai negar. É certo que vai negar. E também não se sabe se vai ganhar no judiciário, mas é uma coisa nova, é diferente da desaposentação e é uma teoria nova e uma tese nova. Então, Sr. José, então o senhor pense bem aí, né? Vai, quem sabe, procura um advogado especialista em direito previdenciário, procura uma informação bem certa para o seu problema, tão certa quanto essa que o doutor Dissel acabou de dar e aí faça aquilo que o senhor achar que é melhor para o senhor. A dona Cláudia, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que fez uma cirurgia e ficou dois meses sem trabalhar recebendo pelo INSS. Mesmo assim, fiz o pagamento do carnê desses dois meses. Entendo que não deveria ter pago esses dois meses e que posso reaver esse dinheiro. Ela quer saber se pode e como é que ela faz. De fato, dona Cláudia, a senhora não precisaria ter contribuído, não deveria e não precisava ter contribuído no período que a senhora estava incapaz para o trabalho e ganhando benefício. Não precisaria. E a senhora, de fato, também tem direito de reaver isso e, para isso, teria que pedir lá no INSS a devolução desses valores. E se o INSS se negar a devolver, ou por inércia, ou até dizer, não, não vamos devolver, dá para entrar na justiça. Agora, só não sei se vale a pena, porque dependendo do valor que você contribuiu, pode não valer a pena esse trabalho, dois meses, mas depende, se for também pelo máximo, por exemplo, que está contribuindo pelo máximo, daria algo, então, de R$ 1.100 cada mês. Aí, talvez, valha a pena. Agora, se for pelo valor mínimo, bom, aí dá. Aí dá R$ 200, R$ 100 e pouco. Aí dá pouco. Aí não vale a pena. Talvez não valha a pena. Então, dona Cláudia, melhor, como eu sempre digo aqui, como o doutor Dissel também diz, procure um advogado da sua confiança, faça o cálculo e veja. Olha, é melhor eu pedir. Não, não vale a pena pedir. Então, a decisão é sua. A dona Maria mora na cidade de Canoas. Tem um irmão de 63 anos, que é deficiente físico e mental, que depende dos outros e não trabalha, nem nunca contribuiu para a Previdência. Ela pergunta se será que é possível ele conseguir algum benefício do INSS? Se sim, o que devemos fazer? Dona Maria, o único benefício para quem não é segurado do INSS é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que é da Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS. Esse aí não precisa contribuir. E esse aí é para deficientes ou idosos, acima de 65 anos de idade, tanto faz homem ou mulher. Só que um dos pressupostos parece que está satisfeito, que é ele ser deficiente. Agora, tem um outro pressuposto, que é o de não ter condições de prover a sua manutenção ou de não tê-la provida pela sua família. Se ele se enquadrar nesses dois requisitos, ele pode pedir realmente o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, no valor de um salário mínimo e, para tanto, não precisa ter contribuído. Ou seja, é para famílias de baixa renda, baixíssimas rendas e ou ser idoso ou ser deficiente. E esse senhor aqui parece que está enquadrado nos dois casos. Ele tem 63 anos e é deficiente físico e mental. E mental, então, ele se enquadra no quesito deficiente. A idade ainda não, porque teria que ser 65. Mas aí tem que ver se outra questão é a questão da renda familiar. Se ele, se for uma família de baixa renda, ele pode ter direito, sim. Está certo. O Patrick, ele não diz de onde manda a pergunta, mas a gente vai fazer, porque está aqui. Ele diz que a avó dele contribuía com a Previdência sobre três salários. Aposentadoria rural, desde a década de 80. Mas recebe hoje aposentadoria como se tivesse contribuído sobre dois salários mínimos. Ele quer saber como fazer para corrigir isso. Pode corrigir, doutor? Patrick, eu acho que tem uma pequena confusão aí. Provavelmente não é aposentadoria rural, porque se fosse aposentadoria rural, seria de um salário mínimo. Então, talvez ela trabalhasse lá na área rural, mas a aposentadoria dela era de três salários mínimos e agora é de dois. Então, não é aposentadoria rural. Bom, pode diminuir de três para dois? Pode. O que não pode é perder o valor aquisitivo. Por quê? Porque as aposentadorias, com o passar do tempo, têm perdido o valor em termos de salário mínimo, não em valor real. Porque o salário mínimo é que subiu mais do que a... O índice da aposentadoria. O índice da aposentadoria. Ou seja, não há perda do valor aquisitivo. O que perdeu foi em número de salários. Só que o salário mínimo de antigamente, todo mundo vai se lembrar, era bem menor do que é hoje. Então, se fosse a questão essa, não tem o que fazer. É. Eu sei porque eu sou aposentado também, o doutor disse que eu também é aposentado, a gente, de uma certa maneira, em relação ao salário mínimo, vai ganhando cada vez menos. Em número de salário mínimo, sim. Mas em valores absolutos, o valor aquisitivo da aposentadoria não muda. Não mudou, porque foi sempre corrigido pelo INPC. Doutor disse, eu tenho um espectador anônimo que lhe diz o seguinte, sou aposentado por tempo de serviço, mas meu processo ainda não terminou, pois meu advogado conseguiu antecipar minha aposentadoria por motivo de doença, pois sofro de depressão. Meu advogado, informa ele, me disse que corro o risco de, no final do processo, perder minha aposentadoria, sendo que na carta que recebi do INSS está bem claro que minha aposentadoria, uma vez concedida, essa é irrevogável. Gostaria de saber se posso perder a aposentadoria. Essa expressão irrenunciável, irreversível, que vem na carta de aposentadoria, quer dizer o seguinte, que tu não pode renunciar. Mas também isso não é absoluto, porque a gente já viu que pode renunciar. Agora, acontece que, na tua pergunta aqui, parece que ainda não foi deferida a tua aposentadoria. Mas se ela foi já e for aposentadoria por tempo de contribuição, não vai acontecer nada, desde que, claro, ela tenha sido concedida de forma regular. Não haja nem fraude, nem engano, nem erro do INSS ou de quem quer que seja. Agora, se for uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, e recuperar a capacidade de trabalho, pode ser cessada, desde que aquela condição que ele tinha de invalidez tenha sido superada. Então, teria que ver que tipo de aposentadoria que é e se foi concedida de forma regular e tal. Então, mas enfim, em suma, aposentadoria por tempo de contribuição, já deferida, não vai cessar. Chegamos assim ao final de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado, doutor Diziano, pela sua presença aqui no programa, abrilhantando e respondendo sempre aos nossos telespectadores. Nos encontramos amanhã... Ah, sem dúvida, lá o lançamento do Desmiolados. Nós vamos lá autografar o nosso livro aqui dos Desmiolados. Bom fim de semana. Nós deixamos vocês agora com o programa Panorama e voltamos na segunda-feira que vem. A todos vocês um bom final de semana e até lá. A todos vocês um bom final de semana. Obrigado.